Do ventre e chão da terra a mãe Nasce o herói improvisado Querido filho pranteado Da fortuna e do acaso Avante um por todos e todos por um Ficam das lutas ao longe Duas medalhas fregadas em peitos de bronze E as bandeirinhas e as rifas O foguetório e a fanfarra Meio velório, meio farra O sentimento dos teus pares Herói dos escolares e das lavadeiras Ó Deus das moças solteiras Que rezam ao teu retrato sobre a penteadeira Eu te conheço Sei o preço da fama E não esqueço Que deitei em tua cama Em teu berço Eu sei teu preço Eu te conheço Meu oportuno herói Eu lavo as mãos Pôncio, pôncio, pilhado e flagrante Lavo as mãos e prossigo adiante Eu por mim mesma Todos por mim Meu oportuno herói E aí Tchau, tchau.